Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Desenoticias. Acompanhe os destaques dessa edição. Calendário de oitivas dos vereadores, biometria na saúde, ingresso solidário, o Desenoticias já está no ar. Música Os vereadores acusados durante a Operação Pecúlio estão passando pela fase de depoimentos do Conselho de Ética. Em entrevista com nossa equipe, o vereador Celino Fertrin explica como funcionará o calendário de oitivas e também como isso será passado para a população. O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu iniciou nesta semana a fase de oitivas dos vereadores presos na quinta fase da Operação Pecúlio. Em entrevista, o vereador Celino Fertrin, do PDT, explica como foi o primeiro dia dos trabalhos. Foi montado um calendário onde nós ouvimos ontem as testemunhas de acusação, na sequência as testemunhas de defesa da vereadora Anice e demos oportunidade para ela, em uma ampla defesa, para que pudesse também fazer as suas considerações de forma espontânea, a qual ela se declinou em função do horário já estendido, mas também se colocou à disposição, que no final das oitivas de todas as defesas, ela também gostaria de falar e nós estaremos ouvindo a todos aqueles que se pronunciarão, dentro da condição de que não colocaram algo que faltou de repente na escrita da defesa, nós estamos dando a ampla defesa a cada denunciado para que faça a manifestação de forma espontânea e não questionada. A primeira a ser ouvida pelo Conselho foi a vereadora Anice Gasawi, do PTN, e durante as seis horas de oitivas, os depoimentos ocorreram de portas fechadas. As portas fechadas em proteção aos próprios testemunhas, para que nos sintam inibidas, e também em preservação para que não causem nenhuma nulidade no processo. Nós não podemos ser injustos com os denunciados e tampouco com a sociedade. Para isso, a gente trabalha em forma de sigilo, junto às portas fechadas, dando a abertura à imprensa, para imagens na abertura, nos intervalos e no encerramento. E, posterior, ao encerrar as oitivas, nós estaremos abrindo a população e também a imprensa para que acompanhem os trabalhos, o nosso relatório será apresentado ao público. Então, todos de forma transparente, todos terão conhecimento da forma de acusatório e também das defesas apresentadas. O vereador ressalta ainda a possibilidade da cassação de mandato dos acusados. Na condição de que foram denunciados e estão sendo avaliados, o risco acontece. Se não houvesse risco, não tinha por que se defender e nem tampouco ter testemunhas de acusação. Acompanhe como está a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira 3,13 na compra e a 3,22 na venda. O euro a 3,25 na compra e a 3,55 na venda. O peso argentino a 18 centavos na compra e a 21 centavos na venda. Com um real, você compra 1.800 guaranis e 1.700 guaranis equivalem a um real. Entidades civis organizadas avaliaram a grande quantidade de votos nulos e brancos na eleição para prefeito do último domingo. O motivo é a falta de confiança da população por conta da atual situação da política da cidade. Um alto número de abstenções e de votos brancos e nulos foi avaliado por representantes de entidades civis organizadas de Foz do Iguaçu. As instituições consideraram que este grande índice de descrédito da população é devido à corrupção na última gestão da Câmara e da Prefeitura, pois devido a isso, uma ampla descrença foi depositada na classe política do município. De um total de aproximadamente 165 mil eleitores, foram registrados mais de 42 mil abstenções e votos brancos e nulos nessa última eleição para prefeito e vice-prefeito. Este número, comparado com os dados obtidos em outubro do ano de 2016, teve um grande desparelhamento e uma elevação notória, com uma diferença de quase 16 mil votos. Segundo o presidente do Observatório Social de Foz do Iguaçu, Juliano Bícego, a participação do eleitor é fundamental na hora de eleger o seu representante. Porém, com tantas notícias negativas, fica cada vez mais difícil para o eleitor escolher para quem irá a seu voto. Essas entidades garantem que, em breve, a pauta de reivindicações será apresentada ao novo prefeito. Porém, no momento, aguardam o retorno esperado da Câmara de Vereadores. O afastamento dos vereadores acusados pela Operação Pecúlio melhorou o ambiente do Legislativo para o atual prefeito eleito, Chico Brasileiro. O deputado Chico Brasileiro, do PSD, assumirá no dia 24 o cargo de prefeito de Foz do Iguaçu. Com cinco vereadores reeleitos afastados por conta da Operação Pecúlio e contando com a frente de 11 partidos, Chico terá um melhor ambiente político para comandar a cidade até 2020. Entre os 15 vereadores e suplentes, oito fazem parte da coligação Foz Levada Sério, formada pelo PSD, PCdoB, PRTB, PTB, PP, PEN, SD, PRP, PMN e DEM. Vereadora Nancy Andreola, do PDT, apesar de bater chapa nas discussões do partido para sair como vice de Chico, perdeu na convenção. O novo cenário político da Câmara indica quase que unânimo apoio ao grupo de brasileiro, com ressalva para o vereador Adenildo Rodrigues Caco, do PTN, que tem apresentado opiniões contrárias e questionado algumas ações do Executivo, assim como a nomeação de CCS e a prorrogação dos contratos com empresas investigadas na Operação Pecúlio. Dos sete que não são aliados de Chico, além de Nancy e Caco, restam o Tenente Coronel Janck, do PTN, Eliseu Liberato, do PR, Beni Rodrigues, do PSB, Anderson Andrade, do PSC e Celino Fertrin, do PDT. Vale lembrar, porém, que Eliseu e Celino são os secretários que formam, juntamente com Chico, a composição chamada de União pela Cidade. Esse novo panorama político está mais tranquilo para o desenvolvimento de projetos com a melhor governabilidade possível. A seguir, acompanhamento biométrico na saúde.